O que é isso? O que é isso, pai? Bebendo talco? Ué, tá escrito aqui, ó, talco pra beber. O que você deseja? Por favor, fazer frango frito. Frango frito com o quê? Feijão, farinha e farofa. Ué, tudo que você diz começa com essa? Felizmente, falo. Deseja mais alguma coisa? Filé, fígado e fritas. Café? Faz favor. Gostou? Frio e fraco. E como é que você gosta? Fervendo e forte. O que você faz? Fui fabricante de fivela. Parou de fabricar? Fui forçado. Por quê? Faltou ferro. Ah, e além de fivela, o que você fabricava? Ferrolho, foice e ferradura. Olha, se você me disser mais seis palavras começando com essa, você não paga a conta. Licença. Foi formidável. Fazendo fiado, fiquei freguês. Fica fria, fofinha. O que você tá fazendo aqui? Tô esperando o ônibus aqui, faz quatro horas que eu tô esperando. Mandaram eu pegar o ônibus de 157, tô há quatro horas aqui. E até agora nada? Até agora só passaram 130. É dezembro, eles tão pensando que é Natal, tão de férias. Tô pensando de férias. Olha, tá lá em Natal? Esse Natal não vai ser igual o Natal do ano passado, sabe? Esse Natal, eu vou passar duro. E como é que você passou o ano passado? Na miséria. Esse Natal vai ser o primeiro Natal que eu vou passar na rua. E os outros, onde é que tu passou? Tudo na cadeia. Ô, Zacaria, foi você que fez esse café? Foi, por que tá fraco? Tá tão fraco que não tem força pra sair do bulho, ó. Uma pessoa ganhará o prêmio máximo de 120 milhões de cruzeiros. Não. 120 milhões? Pelo meu prognóstico, tu vai me pagar os meus 5 mil cruzeiros que tu me deres. Mas isso que eu acho uma cretinice, eu acho o cúmulo da burrice. Você é um genite, rapaz. Se eu ganhar 120 milhões, como é que eu vou pagar só 5 mil cruzeiros a você? Quando é que tu vai me dar? Vou dar em 5 e 500 aí pra você ficar levo. Tu é meu amigo, hein, bicho. Você gostaria de jantar comigo hoje à noite? Claro que gostaria. Então avisa a sua mãe que eu vou jantar na tua casa. Tchau, 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 tchau.